Eu tive um cabal ruso Que se chamava Gingão Eu tive um cabal ruso Que se chamava Gingão Que acabou na brevilha Que eu queria e sentia Como um bom irmão E era o cabal mais lindo Que nasceu no Ribatejo Eu nunca tive outro assim Tão manso que enfim Ainda há desejo Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Era boa toriar A derribar sem vacilar O campo lá na praça Corria legos com gosto E nenhum galgo passava E quando ouviu-me correr Com prazer e sem sofrer A todos pastar A brincar lá na mesíria O iam admirar A brincar lá na mesíria O iam admirar Ainda parece que eu vejo A beira do beijo A correr e a saudar Foi um toiro que o matou Num dia de felicidade Eu nunca mais montei Nem sei se o parei Um tal é a saudade Foi um toiro Que o matou Num dia de felicidade Eu nunca mais montei Nem sei se o parei Além a saudade Muito boa noite Sejam muito bem-vindos A mais um Isto é Fado Na nossa Fado TV Hoje temos na nossa presença O nosso convidado O fadista Alfredo Santos Boa noite Alfredo Como está? Muito obrigado Boa noite Miguel Obrigado pelo convite Muito obrigado eu Por ter aceito Eu começo por lhe perguntar Ou para lhe pedir Que se apresente Aos nossos espectadores E que nos conte Quem é o Alfredo Senhoras e minhas senhores Muito boa noite Eu sou o Alfredo Santos Sou de Brejo de Azeitão E então em criança Eu gostava muito de cantar Convidaram-me para um grupo cénico De Brejo de Azeitão Daí começou a despertar De o palco O microfone E depois aí com 18, 19 anos Vou aprender-se ao fecho para Lisboa Já era maior Para a dona Janietela Em frente a São Bento Algo mais técnico Andei a ensaiar Andava lá a Ágatha A Fernanda de Sousa Era pequenina Andava comente Muita gente O rapaz andou ali A dona Janietela De eu gravar Quatro temas Num single Onde gravei Tenho dois cravos na mão Dicado aos Brejos E a Azeitão Porque eu sou de Brejo de Azeitão E gravei também para a Azeitão Para divulgar as terriolas Antigamente era assim Não é que eu seja muito velho Mas enfim E então Azeitão sempre bonita Eu gravei com o Arlinko Carvalho Fez o meu arranjo Fui à marca Roda A fábrica era no Porto O Alfredo gravou Saiu-se aquele single Toda a minha gente ficou A conhecer o Alfredo Santos E fui fazer entrevistas Nas rádios todas Até fiz uma na TSF Que era só eu a gravar E depois eles é que fizeram a entrevista Eu falei, falei, falei Ficou lá a gravar Mas bem Fui à Rádio Graça Fui à Rádio Renascença À Rádios Todas da Margem Sul Foi quando eu conheci A Maria da Fé A Bandeira Engraçado Eu era jovem Gravei aquele single Passado um ano Com o Jorge Fontes Passado um ano Vou gravar o segundo Com o segundo Galarza Também na casa dele Pia, me saia Mas é o segundo A sair o segundo Trabalhito Que é mesmo assim Sabes o que acontece? Avante camarada Avante Vem o 25 de Abril Olha O Alfredo Santos Já não sabia se ia avante Se não ia avante Se não é que ficar Ficou confuso Sério? Opa Eu não sabia Eu sempre trabalhei Nunca larguei o serviço Por causa dos fatos Gosto muito do fado Gosto de cantar Gosto de dançar O teatro Deu-me essa possibilidade O que é que acontece? Vou para o grupo Coral do Azeitão Andei no grupo Coral Também A cantar Lindo Adorava Ou seja Em termos de artes de espetáculo Basicamente Experimentou um pouquinho De cada uma Experimentei Porque eu era muito tímido Eu ouvia as pessoas A cantar o fado E Maurices E outras coisas assim E eu quando me convidava Para cantar o fado A guitarra viala Ficava rouco Ficava quase sem voz Porque eu adorava Era cantar com a orquestra A orquestra no fóssil Eu entrava numa revista Era o que eu adorava Eu ouvia o José Lito A cantar a campanera E eu chorava sempre Que eu adorava Era estar num sítio E ser como ele José Lito Era a sua grande referência Foi uma grande referência Porque nasce connosco Nós a querer cantar Cantamos o que gostamos Eu era um miúdo E já cantava O numerico da Rita E aquelas coisinhas todas Que havia Do Mourão Eu cantava muito Só que acontece O tempo vai passando Eu no coral O Alfredo Santos Em 1989 Houve na Rádio Renascença Um anúncio Do programa de fados Ele desconhecia Ele desconhecia Que havia um concurso Todos os anos No Coliseu do Recreios A grande noite do fado Houve na Rádio Renascença O Alfredo Santos Inscreve-se Foi o número 13 Foi o último a ser classificado O Alfredo Santos Cantou sobre a manhã Sobre a madrugada Era por aplausos Então não é que ganhei A noite do fado em 89 Foi quando ganhou a novela Ela era mais nobata Puxou-nos cantar A sessão na novela Olha Aquilo foi uma noite espetacular Eu às 9 da manhã Pela Avenida da Liberdade Acima Com os prémios todos E com o Tassuzorra Tinha o Minim lá em cima Que antes tinha o Minim Hoje é que já tenho Um carrito um bocadinho maior Tem mais 20 ou 30 centímetros Mas olha Foi muito giro A sensação que eu tive Tu não me perguntas Mas eu digo Quando vim a atravessar A ponte de 25 de Abril Eu dou um grito Tão grande Tão grande Tão grande Ai Mas era maior Que é para nos tragar Da alegria De ter ganho Sensação A grande noite do fado A grande noite do fado E depois as pessoas diziam Pá Tu não és fadista Castíssimo Como é que ganhaste aquilo? Olha Eu não ia mal vestido Perdi o medo do microfone E depois era o que Deus quiser Cantei um fado Porque a Jorge é de Jesus A tia da linda de Jesus Diz-me então assim O Alfredo vai para a noite do fado Leve um fado Fado Ele levava O altruísta E então Ele levou um fado A marcha do fado A marcha do mercenário E ganhei aquilo E a partir do momento Em que ganha a grande noite do fado Sente que as portas No mundo do fado Se começam a abrir Houve alguma diferença Neste contexto? Quando eu me inscrevi na rádio Na casa da imprensa E que foi o número 3 E fui classificado Alguma coisa me chamou Eu andava um período Só Acendi-me Só E aquilo foi uma coisa Tens uma companhia Para a vida inteira Vai para o fado A vida é assim E então Tive aquela oportunidade Mas ninguém me deitou a mão Olha Na mesma noite Fui parar Onde eu trabalhava Meti lá o senhor Das tintas si O meu vendedor Fui parar Ao Hotel Sol Havia lá Uma demonstração Das tintas si Faço a publicidade Mas não em próstata Com o meu patrão E então Estava O Júlio Isidro E mais outra moça Que andava no MP A fazer a apresentação Tudo cheio de televisões Tudo à volta Mesa redonda Ainda 5 anos E depois o meu patrão Quando chegou à minha mesa Todo gaiteiro Todo vaidoso Aqui está um um Ganho esta noite de fado E aí Vá Se tivesse aqui Guitarras e violas Tinha que cantar o fado Mas não Foi uma experiência gira Depois fomos ver A Teresa Mayuco Eu como não tinha dormido Nada naquela noite Quando fui ver A Teresa Mayuco Já estava Mayuco Mas pronto Mas foi uma experiência gira Deu uma origem Em eu Ganhar a noite de fado Cantar em sítios Que não esperava Teria a carteira Do senhor Apolo Aquele senhor Que fazia fotografias E faz Acho que ainda está entre nós Uma excelente pessoa Ensinou-me Também ajudou Para o Parque Mayer Tirei a minha carteira Não sou vaidoso Tirei de profissional Mas eu sou sempre amador A gente sempre A aprender todos os dias Ou seja Tive um ano À sexta-feira Na costa da Caparica No restaurant Aprendi muito De alguma forma A grande noite do fado O ter ganho A grande noite do fado Valeu-lhe Valeu-lhe Algumas aberturas de portas Valeu-lhe Porque alguém ficou A conhecer o Alfredo Santos Eu hoje posso Não ter muito nome Mas onde vou Parece que é uma novidade E sou bem recebido Exatamente É isso que é Que é importante E tu já cantaste comigo Já estivei a cantar Exatamente E não há muito tempo Há dois meses por aí No restaurante da Quintinha Onde vou agora Dia 5 de Fevereiro Se quiser aproveitar Faça a publicidade Para os nossos ouvintes Vou lá-te com a Diolinda Com o Nelly Que já que vem de trabalho Pronto, então convido-vos A passarem lá Para o restaurante da Quintinha E no dia 5 de Março Estou em Setúbal também Então Acompanharem também As redes sociais Do Alfredo Santos O Facebook Para ficarem a par Dos sítios Por onde ele tem andado A cantar E pronto Ir na margem sul E onde podem Onde me convidam O Alfredo vai Outra coisa Que não me perguntas Mas vou-lhe perguntar Se me der a oportunidade Vou-lhe perguntar Não sei se há isso Se referia Mas também sei que Além do fado E além do teatro E além do rancho Que também participou Nas marchas Foi padrinho Das marchas Da perpétua Azeitenense E depois fui do CCDBA Também duas vezes Olha Ganhamos na noite de fado Em 89 Depois concorri em Setúbal Numa noite de fados Feito pela Rádio Voz No restaurante do Quintal Que concorri aos poetas Eu fui representar Um poeta A Maria de Deus Mel Com a cinza Do meu cigarro No José António Quadras Fiquei em segundo lugar Ganhei a noite de fado No Coliseu Segundo lugar No Quintal E terceiro Como padrinho Das marchas da perpétua Ou seja Sempre um Aquele ano Foi só troféus Exatamente Foi uma alegria Foi um ano em cheio Foi Bem preenchido E além também De tudo isto Como se não fosse suficiente Também fez publicidade Anúncios de É Fiz-me uma publicidade Olha Fiz a da Marcon Que era Em português Quando os tarifas Estavam mais baratas Entre Portugal e Espanha As tarifas Estavam mais baratas E depois veio um amigo Bailarinho de Espanha E eu caio Em Portugal Vamos a ir para o pé da Expo Para fazer a gravação Foi desde as oito da manhã A uma e meia da noite Já me maquilhavam todos Já me põe Eu vestia o casaco Tinha que ser um lisboita E quando eu fazia Está Manolo Meu irmão Escuta bem esta canção Este fazia assim O casaco Acabava aqui A camisa aqui Mas eu tinha que ter aquele casaco Para fazer o pé Entretanto O espanhol Dizia E se eu te escuto perfeitamente Treino as notícias Para a gente Olha aí Já falámos que está a cantar Neste momento Por vários sítios Aqui da margem de sul Mas não só Ou seja Se convidarem para cantar Mais a norte Ou ainda mais a sul Não diz que não Com o tempo Não é só o tempo Não importa que Que o cachê Seja de acordo Com a distância Quer dizer Tem que haver uma coisa A ser razoável Que é para valer a pena Sair de casa Exatamente Neste momento Nós não andamos aqui Só mesmo por amor à camisa Também o fazemos Algumas vezes E quando é necessário Não é verdade Eu era convidado Nunca tive agente artista Ninguém me deitou Não Porque na noite de fado Se que se venha Uma noite de fado Vamos experimentar O Alfredo Santos Saber se ou deitava uma Ou se é cultura ou não A Nadella seguiu Na férias Por aí fora Por aí fora E eu segui pelas casinhas Por aí fora Por eventos Pequenos eventos Mas nunca grande destacado Não é verdade Mas desde que não faça Má figura Exatamente E que não faz de todo É só a minha opinião Mas não faz de todo E pelo contrário Faz muito boa figura Pois ainda gravei Uma cassete no Loureiro Porque nunca gravasse Era canções Que Fazes canções E canções E não sei quantos Para andar Queriam que eu gravasse Com o Crespi E não sei o que Mas os poemas Depois entraram em discussão Porque E eu convido o fado Caso bem com o fado É uma coisa tão gira Nós não ensaiamos Chegamos ali Damos o tom E aquilo há um casamento Tão bom E restouca um tom bem Sejam quem forem os músicos É pá Para mim são todos bons Não tem que estar ensaiado Para você tocar Para mim são todos bons Não digo mal nenhum Exatamente Talvez Recentemente gravou algum álbum Alguma Não, não Eu tinha feito essa gravação Não Andava com isso Na ideia Mas Tem em mente Vir a gravar brevemente Tinha um trabalho todo elaborado Para gravar na disco concerto Mas depois andava com ensaios Com Hilda de Castro E com Hilda de Castro E com Paco Bandeira E mais não sei quantos Era o Orvinho de Carvalho Fazíamos uma maqueta E depois apresentava-se Para fazer E estava tudo elaborado Mas o tempo foi passando E ficou essa ideia de lado E entrei Foi numa revista Estou-lou também Quentes e Boas Que eu adorei Eu gosto muito De revista à portuguesa Do Carlos César Era Quentes e Boas Tive que cantar O Homem das Castanhas E o Leandro das Álgas Claro Era quem lá fosse cantar Ali da região Todos tinham que cantar Aquilo E neste momento Encontra-se a cantar Em algum sítio fixo Está solto Não E então agora Com esta pandemia Quem quer fixar a gente Neste momento É o risco Tem estado complicado Não Mas tem um restaurante Tem um café Ah Tenho o palco Sim É um pequeno Aproveita também Para ir a dar Pois Eu como sempre trabalhei Nunca tive preguiça Para isso E acho que estou bem ocupado Tenho o palco Estou sempre em cena É um café Não muito grande 35 metros quadrados E está sempre em cena Temos o quadro da Severa Tenho guitarras e violas E fazem lá noites de frado Alguns eventos Não Cheguei lá A fazer o São Martinho E cantar Meti à música Meti à voz Mas não Não Primeira noite que abri Com guitarra e viola Uns fadinhos ali Foi muito bom Mas não dá Não tenho capacidade E é melhor ir Pronto Cantar ao restaurante É diferente Muito diferente Alfredo Para esta noite O que é que nos traz Para nós ouvirmos Que neste tema Nos vai cantar Olha Eu como canto vários E gosto dos fados Quase de todos os fados Eu tenho uma frase ou outra Que me diz alguma coisa Mas hoje vou trazer Não sei se a granta está muito boa Se não Vou trazer o Cacelheiro Do nosso querido Zé Viana E depois Seguidamente Talvez o cabal russo Aquelas decisões Que nós temos Que às vezes gostam de ouvir Eu gosto muito de cantar em público E que haja uma interação Um retorno do público Um retorno do público E pensei em outras Lisboiútes Ou uma coisa Por parte que me isolou a vir Mas em um repertório Tão grande que tem Teve que escolher dois E escolheu estes dois muito bem Foi tiro e queda Olha Como se ir é que sai Exatamente Então vou deixar-vos Com Alfredo Santos Quando eu era rapazote Levei comigo no bote Uma varina atrevida Manobrei E gostei dela E lá me atraquei a ela Com o resto da minha vida As vezes Às vezes Numa pessoa A saudade não perdoa Me faz bater no coração E te sinto grande vai dar E te sinto grande vai dar O cabelo branqueando A idade vai chegando A idade vai chegando Vai o cabelo branqueando Mas o tecido grande vai ter Mas o tecido é sempre novo Todos moram numa rua A que chamam sempre sua Mas eu cá não os invejo E o meu bairro E o meu bairro é sobre as águas A que contam as suas mágoas E a minha rua é o teso Certa noite de lá Vinha eu a navegar E de pé junto da perua Eu vi ó Então sonhei A que os varazes do Cristo Estavam a abraçar-lhes Sou marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade vai chegando Ai O cabelo branqueando Mas o tecido é sempre novo E navegando A idade vai chegando Ai O cabelo branqueando Mas o tecido é sempre novo E navegando